E aí galerinha, bom dia, bom dia, são 3 horas e 30 minutos da manhã do dia 25 de abril de 2015 Estamos aqui na Marginal Tietê, no São Paulo, no sentido Castelo Branco, no sentido Sul Começamos cedo hoje, dormi cedo, levantei cedo pra passar São Paulo aqui mais tranquilo Acabei de passar ali pela ponte do Aricanduva, agora vou passar aqui pela ponte do Tatuapé Marginal nesse horário, tranquila Madrugadona aqui, tranquilo Vou passar a Marginal aí, rapidinho Velocidade de 70 por hora, sem movimento Aproveitar que de madrugada não tem trânsito Esse horário é tranquilo, tem que cuidar só com esses festeiros aí que vêm das baladas aí Às vezes é meio doidão aí, mas no mais é tranquilo Fica esperto, deve estar sempre ligado Aqui é a ponte da Vila Guilherme O Atsuda ali com a ponte É, meu amigão lá de Leme Não é não Vamos aí pra cá Sábado hoje Daqui a pouquinho tamo em casa Carregado, indo pra Pra Roupilha Mandar um salve pro pessoal da Transportadora Daniel lá em Joinville Já mandei três vezes de salve pra eles Pra eles lá e eles não viram, hein Vou ficar pedindo, mandando salve, hein Hoje tá a casa aberta agora Hoje cruzeiro No salve pro sul Mas não mudou muito de uns tempos pra cá Antigamente era bem, bem terrível Esse entroncamento aí, era uma confusão Eles saem, nossa Olha o cara dando rena Na cúmula, né E aí, maluco, velho Llegou a pista e tá dando reio Pegar o outro lado Ainda bem que ele tem mais a cara Antigamente que era terrível Tinha um cheiro muito forte Olha, não tem tanto cheiro aqui Por causa, ó Fizeram bastante arborização aí do lado do rio Houve uma grande descontaminação também As pistas foram largadas Fizeram essa pista expressa Fizeram a central Fizeram a marginal Do lado, lá local Ah, se fosse que nem antigamente Isso não dava mais pra transitar pra aqui, não É, não gosto muito de fazer vídeo aqui Pessoal quase não curte Vídeo assim de vídeo Da área urbana Essas coisas aí Aposta mais que não dá coisa errada Tô com o pneu furado Só que eu não tô muito pesado Desde o eixo Por sorte minha Foi do primeiro eixo da Wanderleia Daí eu levantei ele E foi embora Deu um estouro ontem lá na Na dutra Foi PAM A cara que tava do lado lá Leva um susto, rapaz Estourou o pneu Realmente Os caminhõezinhos aí Os três partos já Se movimentando aí Pras entregas Com o estalco Acordei duas horas, rapaz Aí eu perdi o som Você fala Sabe do que? Vou tocar o pé Vou embora Falei lá na No posto Ola Na Carvalho Pinto Quase lá em Taupaté Praticamente O Paulão vinha junto Daí quando eu falei pra ele Onde ele ia parar Acabou Se desgarrando Eu acho que ele parou No posto Do frango assado Pra você não se perder Na marginal Aqui, ó Se você for passar direito Sempre mantenha Na pista da esquerda Sempre acompanhando Viu Sempre Aí não tem como você errar Não sai dela Sempre vai mantendo Sempre Pra esquerda Se tiver qualquer outra entrada Ela não entra Vai pela esquerda Tendo sempre pela esquerda Tendo sempre acesso pela esquerda Você não se embaralha Não se embaralha Nessa saída que tem Claro que Na pista da esquerda Mas na faixa da direita Você não pode rodar Na faixa da esquerda Na multa Aqui é a ponte estalhada A ponte estalhada É a ponte Orestes Daqui a pouquinho Ali a saída Na ponte do limão O pessoal de São Paulo Fala as ponte Que é É fácil de localização Ponte do limão Ponte da casa verde Aí quem mora aqui Já se localiza Já sabe Que altura Que a pessoa Tá na marginal Por isso é falado Dessa forma Uma fácil localização Isso aí que vocês estão vendo Só é possível De madrugada Salvo as exceções Às vezes quando dá Algum tombamento Alguma batida Ainda entrava tudo Mas Essa A possibilidade De rodar Dessa forma Esse trânsito Só um lugar Aqui à direita Fica o sambódromo Então o buraquinho Aí ó Muito peso O asfalto Não suporta O asfalto De má qualidade A verba Vem pra fazer Um asfalto ótimo O pessoal Vem e passa Um recap A piscina ali Então tudo certo O resto do dinheiro Esforço Uma campanha política Pra poder financiar O filho Na política E assim vai passando De geração em geração As raposas As velhas E não querem perder Perder o poder Perder o poder Essa descaída Desnível Da marginal É terrível Tem cara que desce o sarrafo Mesmo que a cara Não quer saber De andar 70 Não Até cara que conhece Bem o trecho Ele sabe Onde estão os radares Então os caras Detonam mesmo A gente chega em cima Do radar O cara está segurado Aí ó Ó o radar O cara segurou Agora o bicho acelera Só que puxa areia Construção civil E seta Conte do limão Agora daqui a pouco Vem a pôr de freguesia Do ó Freguesia do ó O que será né Freguesia do ó Sabe coisa antiga Essas obras São sempre feitas De madrugada Para evitar De dar congestionamento Onde é que você vai O cara veio Botando tudo ali E agora ele vai se trancando Que beleza Tem gente que não sabe Dirigir mesmo Mas não sabe mesmo Acha que sabe Mas não sabe Ele costurando Trânsito com caminhão Não se costura Trânsito Nem com carro Não vai com caminhão E vai pra cá E vai pra lá E aí uma pista E vai embora Agora não tem nada aí Pra te atrapalhar Se vai entrar ali Já fica do lado direito E lá atrás Não precisa ficar Costurando todo mundo Vai pegar A rodovia dos bandeirantes Ali Valeu galera Vou deixar vocês aí Terminar aí Com 15 minutos Do vídeo Eu tô de castigo No YouTube Eu não posso Por vídeo Mais de 15 minutos Eu recebi um dia Um vídeo Do WhatsApp De um acidente E tinha lá O corpo Estribuchado No meio da estrada Eu acho que é um segonheiro Que bateu E eu fui enviar Aquele vídeo Era um vídeo curtinho Coisa de 3MB Muito curtinho Eu fui enviar Aquele vídeo Pra No WhatsApp Outra pessoa Em vez de enviar Pro WhatsApp Acabei enviando pro YouTube E foi que Eu tava num 4G A velocidade foi muito rápida E não me toquei daquilo E aquele vídeo Tinha as cenas De cadáver Na pessoa Distribuchada E ela foi pro YouTube E o YouTube Me bloqueou Lá E me castigou E ainda assim Me deu uma mijada Lá Diz que Lá não é lugar Por 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 Morte É É É As restrições Que tem no YouTube Que não pode Por esse tipo de coisa Cenas de sexo Cenas de Eu não sei Tem Tem tanta coisa Que você vê Lá de outros países Eu vi uns vídeos Lá Os caras quebando A pessoa viva E Não sei Aquela acabou Eu acabei sendo bloqueado Tive Poder enviar vídeo A mais De mais de 15 minutos Durante 6 meses Isso foi em janeiro Logo que termina Daqui que termina Daqui eu posso Por vídeo mais longo E Fui castigado Aí Diz que se tiver Novamente Vídeo desse tipo Lá Eles podem bloquear O canal Então eu fiquei Bloqueado nisso Daí é só 15 minutos Que eu posso mandar Falou galerinha Vamos fechar Então Um abraço Terminando a marginal Ali Logo logo Estamos saindo Aqui no Rodoanel Vou pegar ali Então galera Estamos saindo aqui Já na ponta Dos remédios Vou pegar Castelo Branco Ali E vamos pegar Rodoanel Eu falei O Youtube Deu uma travada Aí Não me deu uns castigos Nem um vídeo Ao vivo Eu posso fazer Antes dava de fazer Mas logo libera Aí dá pra fazer Até um vídeo Valeu galera Um abraço Até depois Estamos seguindo pra cá Se Deus quiser Daqui a pouquinho Estamos lá em Curitiba Um abraço